Recentemente, por conta de todo esse rolê que teve aí no YouTube, essa saga das casas de apostas que teve nessa plataforma, querida, muitas pessoas pediram pra que eu analisasse matematicamente as casas, pra ver se há possibilidade, de alguma forma, você, com a ajuda da matemática, conseguir ter ganhos com essas plataformas. Será que tem? Será que não tem? É isso que a gente vai descobrir hoje. Pra quem não me conhece, prazer, o meu nome é Logan. E pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo, dessa vez, de matemática. Já faz um tempo que não tem matemática por aqui, vocês pedem, 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 nunca, traga, tá aí. Mas não se acostume, vai continuar, não tem. Bom, a matemática, né, gente, pode ajudar a gente em diversas áreas da nossa vida, principalmente a ganhar dinheiro, ou pelo menos saber os lugares que a gente pode ganhar dinheiro, aonde as probabilidades são mais favoráveis pra você, de acordo com os números apresentados. Não é à toa que tem muito matemático, muitas pessoas aí que têm uma capacidade melhor em exatas, se dando muito bem no mercado de ações. Mas falando sobre sites de apostas, até em cassinos físicos mesmo, existe um jogo que você tem muitas chances de ganhar. E quando eu falo muitas chances, é muitas chances mesmo. E assim, eu acredito que a maioria das pessoas que me assistem sabem que, a longo prazo, a casa sempre ganha. Mas eu também acredito que muitos que me assistem acreditam que é praticamente impossível vencer a casa, igual na Mega Sena. Pra quem não sabe, pra você ganhar na Mega Sena, acertar os seis dígitos lá, você tem uma chance entre 50 milhões, 63 mil e 860. Se você fizer a porcentagem disso, a probabilidade, isso é 0,00002% de ganhar. Pra você ter noção o quanto isso é impossível, a probabilidade de cair um raio na sua cabeça é de uma em um milhão. Se você transformar isso em probabilidade, você vai achar que, em média, as chances de cair um raio na sua cabeça, do nada assim, é de 0,00001%. E se você pegar essa porcentagem e dividir pela porcentagem da probabilidade de você ganhar na Mega Sena, ou seja, pegar 0,0001 e dividir por 0,00002% da probabilidade de ganhar na Mega Sena, você vai encontrar 50. Que não é esse 50? Isso quer dizer que as chances de cair um raio na sua cabeça é 50 vezes maior do que você ganhar na Mega Sena, cara, tá ligado? É um bagulho, tipo assim, muito impossível mesmo. Mas, nas casas de aposta, isso funciona um pouco diferente. As chances de você ganhar são muito maiores do que 0,000000%, um monte de 0% Maiores 10%, maiores que 20%, maiores que 30%. Tem jogo que as chances de você ganhar é maior que 40%. E é isso que a gente vai estudar aqui agora. Eu vou te apresentar o jogo que você tem a maior probabilidade de ganhar nas casas de aposta e o melhor jeito de você apostar nele. Apesar de isso não ser uma indicação, eu quero que todo mundo fique longe desse negócio. Estou gravando esse vídeo apenas para fins didáticos. Vocês sabem que eu repudio sites de apostas e cassino. Por quê? Antes de te mostrar o jogo que realmente faria ganhar e como você poderia ganhar nele, eu tenho que te mostrar como é que a casa de aposta funciona. Porque eles entendem de probabilidade, é por isso que eles sempre ganham. Todo jogo de cassino, de site de aposta, existe uma probabilidade de você ganhar e de o cara que é o dono ganhar também. E é óbvio que essa porcentagem nunca vai estar favorável a você, sempre para o dono. Por isso que a casa sempre vence no longo prazo. Vai ter jogo que você, por exemplo, vai ter 10% de probabilidade de ganhar. Vai ter jogo que você vai ter 20% de probabilidade de ganhar. 30%, 40%, pode chegar até 49%. Mas nunca vai ser meio a meio e nunca vai ser mais para você do que para o dono. Ou seja, esse esquema de probabilidade nos mostra que no longo prazo, você sempre vai perder. A única diferença é se você vai perder tudo mais rápido ou de uma maneira mais devagar. Se você sempre está jogando o mesmo jogo, onde a probabilidade de você ganhar é de 20%, isso quer dizer que se você continuar jogando ele constantemente, você vai perder o seu dinheiro mais rápido do que se você estivesse jogando um jogo, você teria a probabilidade de ganhar de 45%. Entendeu? No longo prazo, se você continuar jogando, independente do jogo, independente se a porcentagem for alta, como a porcentagem sempre vai ser mais para o dono do que para você, no longo prazo não importa, você vai estar perdendo. Porque a probabilidade está desfavorável a você. A única diferença é que em um jogo você vai perder mais rápido o seu dinheiro e o outro você vai demorar mais. Usando essa analogia, você sabe agora que no longo prazo é impossível você ganhar. Portanto, você tem que tentar arrumar alguma coisa no curto prazo. Porque independente do jogo, se você continuar jogando, você vai perder no final das contas. As suas maiores chances é você jogar, por exemplo, apenas uma vez no jogo que tem a maior probabilidade de você ganhar. E um dos jogos que você tem a maior chance de ganhar, cara, assim, nessa primeira tacada, é o Double, nos cassinos online, né? Se você for pegar aqui esses cassinos clássicos, é a famosa roleta. E por que ele? Vamos começar aqui a fazer os cálculos. Vou usar como exemplo o jogo Double da Blaze mesmo. É um jogo que tem três cores. Você pode escolher em qual cor a roda vai parar. E se cair na cor que você escolheu, você vai lá ter o multiplicador do seu dinheiro. E agora, olha só que interessante pra você ver como é que os caras manjam de probabilidade. No Double da Blaze, você tem as cores preta, vermelha e branca. Os números de 1 a 7 são da cor vermelha. Os números de 8 a 14 são da cor preta. E tem uma única cor branca, tá? Que seria o número 15. Que aí multiplica o seu valor aí por 14. Então, quando a roleta começar a rodar, você tem 15 possibilidades do que vai sair. Sendo que dessas 15, 7 são vermelhas, 7 são pretas e 1 é branca. Agora, pensa no seguinte. Tira o branco. Pensa que só tem o preto e o vermelho. 7 preto, 7 vermelho. 14 chances no total, metade de cada. Ou seja, qual que é a chance de sair o vermelho? Bom, eu tenho 7 vermelhos sobre 14. Dá 0,5. Se você multiplicar por 100, 50% de chance. Então, é 50% de chance nesse cenário aqui, de onde só tem preto e vermelho, 14 casas, 7 de cada. De você acertar tanto preto quanto vermelho. Então, se fosse isso, cara, a longo prazo, ninguém ia ganhar. Se tu pegasse um valor e ficasse jogando infinitamente, você, lá no infinito, ia ter o mesmo valor que você botou no começo. Por isso, tem a casa branca. A probabilidade muda ao favor de quem é o dono do cassino. Porque agora, se você escolhesse, por exemplo, o preto ou o vermelho, tanto faz. Você não teria mais 7 possibilidades entre 14, 50% e sim 7 possibilidades entre 15. Se você jogar na calculadora, você ia achar aproximadamente, aí, 0,46 de resultado multiplicando por 100. Você teria 46% de chance de ganhar. Isso quer dizer que você tem 46% de chance de ganhar. E o dono do jogo tem 54% de chance de ganhar. Ou seja, a porcentagem tá a favor dele. Se você ficar jogando o jogo, continuar jogando e jogando e jogando, você vai ficar zerado. Porque a porcentagem tá a favor dele. Ou seja, os donos de cassino são mestres em probabilidade, cara. Eles nunca vão criar um jogo onde as probabilidades vão estar acima de 50% pra você. Porque, no longo prazo, as probabilidades têm que estar acima de 50% pra ele. Pra ele sempre ganhar. Portanto, do jeito que eu analisei aqui, a maior chance de você ganhar dinheiro com um cassino online é você apostando uma vez no Double e nunca mais entrar no site. E nunca mais apostar fisicamente. É só a maior chance. Fazendo isso, você teria 46% de dobrar o valor que você botou na plataforma ou no cassino físico. Gostou dos cálculos? Gostou do conhecimento que você adquiriu? Cara, então compartilha esse vídeo aqui com um amigo seu, cara. Que eu tenho certeza que ele vai gostar também. Manda no grupo da escola de matemática. Aí é um assunto muito interessante. Lembre-se também. Isso aqui foi só pra fins didáticos. Não apostem. Como vocês viram, se vocês ficarem jogando, vocês vão perder tudo. Tá? Tudo. E vão continuar perdendo e perdendo, perdendo. Porque, provavelmente, vocês vão se viciar. Em algo que a probabilidade tá totalmente contra você. Se for apostar em alguma coisa, aposte no seu futuro. Estratégia militares. Olha só o gancho do rapaz. Pra quem aí quer aprender matemática. Pra quem aí quer aprender qualquer outra matéria. Dá uma chance pro curso de estratégia. Pô, era o curso que eu era aluno. Hoje em dia eles são parceiros aqui do canal. É um curso voltado pra vestibular. Pra concurso militar. Vou deixar os links dos sites deles aí. No comentário fixado. E também na descrição desse vídeo. Junto com o link de degustação. Caso você decida ser um coruja que nem eu. Assim como vários outros institutos aqui do canal. Não esqueça de usar o cupom LOGAN. Cara, você vai estar me ajudando demais. E também você vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra. E se tiver o site todo descontado. O desconto que você bota no meu cupom. Fica em cima do outro desconto. Fica preço de banana o negócio. Pô, então presta atenção aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Você sabe que eu sou eternamente grato por isso. Um grande abraço. E um beijo. E até o próximo vídeo.